São João tem grande importância na história do cristianismo. O santo nasceu para anunciar a vinda de Jesus. E esse ato de indicar os caminhos para o Messias é um dos marcos de sua ação. João Batista, ele era, pela história, primo de Jesus. Então ele nasceu um pouco antes de Jesus, filho de Isabel e de Zacarias. E ele vem para anunciar justamente Jesus. Então o seu primo mais esperado, que era o Messias, o Cristo. E claro, durante toda essa caminhada dele de preparar a vinda de Jesus, de preparar a vinda do Messias, ele é conhecido como o Batista. Ou seja, como aquele que batiza. Então ele pregava uma conversão. E essa conversão vinha com o símbolo da água. Então ele batizava no Rio Jordão para que as pessoas se convertessem e se preparassem para o evento máximo da nossa fé. Que é o nascimento de Jesus, o Cristo, o Messias, que viria para salvar a humanidade. São João é padroeiro de Montenegro. E esse exemplo do santo guia a comunidade. Além da significação para a cidade, o santo também é bastante importante para a igreja. No dia 24 de junho, a igreja celebra o seu nascimento, a sua natividade. E também em agosto a igreja celebra o seu martírio. No dia 29 de agosto, como nós temos nos vitrais aqui da catedral, também esta história do seu martírio, que é uma história também que a gente conhece. É o único santo, além de Nossa Senhora, que a igreja celebra o seu nascimento e o seu martírio, a sua morte. Na paróquia ou na cidade, todas as cidades têm um padroeiro, tem uma padroeira. Ele sempre é o sinal de exemplo para a comunidade, de união da comunidade. Então, João Batista, para nós aqui em Montenegro, também é esse sinal, que prepara também os caminhos de Jesus. Então, tem essa grande significação para nós. O nome do morro é São João. A catedral é São João. O nome do santo está presente de várias formas na cidade. E para homenagear o padroeiro, já está acontecendo a novena de São João. E as atividades seguem até o dia 24 de junho. É sempre um momento de uma grande catequese, que a gente chama. A gente pega um tema geral, como a igreja no Brasil este ano está refletindo sobre o ano do laicato, a importância, a missão dos leigos e todos aqueles que são a igreja, para que eles sejam, de fato, o sal da terra e luz do mundo. Então, essa nossa grande catequese este ano vem ao encontro disso. Recordar um pouco qual é a nossa missão, qual é a missão de cada um como igreja. E a gente está fazendo essa caminhada, essas nove noites. E quarta-feira a gente vai ter também, agora dia 20, o jogo de cartelas após a missa e também venda de lanches, pastéis e também cachorro-quente no Salão Paroquial. No próximo sábado, dia 23, a gente vai ter a segunda edição da procissão luminosa, se não chover, se o tempo permitir. E no domingo, dia 24, que é o dia de São João Batista, este ano vai cair neste dia. Então, nós teremos a missa festiva às nove horas, aqui na Catedral, onde Dom Carlos vai presidir, o nosso Bispo de Ocesano. Após, a gente vai ter uma cariata até o CTG, Estância do Monte Negro, onde vai ser servido o almoço ao meio-dia. E à tarde, nós vamos ter também a revelação do Rei Irenha da Festa, que nós estamos tendo este ano. E também, animação com a banda Luar, para aqueles que quiserem também dançar um pouco. Então, também para espantar o frio, o Sé que ainda vai estar até lá. Então, a gente vai convidar o pessoal também.